Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Vídeo curto e direto aqui falando sobre algumas novidades de IA que surgiram aqui agora quando você for adicionar vídeos no YouTube. Exatamente isso. Eu percebi aí quando eu fui adicionar um vídeo meus aqui e aí, claro, achei interessante compartilhar com vocês, trazer essas novidades e mostrar pra vocês. Até porque tudo que é novo. Sobre marketing digital, renda extra e automações, a gente traz aqui já de primeira mão mostrar pra vocês, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, cara, dá uma força aí pra mim. Quero chegar logo aos 20 mil inscritos. Dá uma forcinha aí. Clique em se inscrever, até porque se você gosta, se identifica em um desses assuntos que eu citei, vai criar valor pra ti aí e vou gerar conhecimento fornecendo pra você. Então, vamos lá. A mão lava outra aí. Você me ajuda com a sua inscrição, deixando teu like também. Eu vou sempre me esforçar trazendo muito conteúdo interessante pra vocês, tá? Então, vamos lá pra tela. Eu quero mostrar pra você agora, quando você vai adicionar vídeo no YouTube, qual que é as opções de inteligência que você tem ali pra usar. E tem uma opção que é muito importante, que hoje é cobrada pra você fazer, tá? Vamos lá. Olha só, muito bem, pessoal. Tô aqui, tô adicionando um vídeo aqui pra postar no meu canal do YouTube, tá? E olha só aqui, já coloquei um título, coloquei o título e olha só. Aqui aparece aqui, ó, observação de recomendações de descrição com o IA, tá? Essa aqui é uma extensão que você pode usar, do formato isso aqui, dá te dar uns créditos pra você usar num formato gratuito. E claro que se você gostar da ideia, você já pode se inscrever aqui também, fazendo um planozinho básico aí, que vai te ajudar um montão, tá? Essa é a extensão aqui, é essa extensão aqui, tá? É o VidQ Vision, tá? Para o YouTube, tá? É uma extensão bem tranquila, você pode vir aqui e procurar a extensão aqui, por exemplo, que eu tô num navegador aqui, eu vou colocar o Google, Google, é Google, aqui, ó, e a gente vai procurar por essa extensão aqui, ó, tá? Você simplesmente coloca aqui, a VidQ, opa, não entrou aqui, ó, agora sim, porque eu vou logar aqui, porque é bem normal que você vai estar no Google, então coloca aqui, ó, baixar, baixar vídeo na VidQ, isso será, deixa eu ver aqui, VidQ, VidQ, coloca aqui, extensão, olha aqui, ó, já apareceu aqui, ó, Vision, tal, Chrome, tal, essa extensão aqui, você vai procurar por esse nome aqui, tá, pessoal, ó, ou Vision para Chrome, que tá aqui, como tá aparecendo aqui, eu coloquei VidQ, aqui, ó, apareceu igual, você vai clicar aqui, ó, tá? E aí você vai colocar aqui, instala a extensão, vai instalar a extensão, baixou, instalou, bem simplesinho, como qualquer outra, outro procedimento que se faz, foi instalar aí, ferramentas, tá? Então, você baixou lá e tal, né, o que acontece, aí, você tem aí instalado essa extensão, que ela é legal também, que ela até te dá aqui o CO de como está teu vídeo, né, como que tá, ele tem aqui, ó, 22,50, claro que eu vou ter que fazer melhorias, adicionando as tags, as hashtags e tudo mais. Bom, vamos lá, então, tem esse título aqui, eu quero criar agora uma descrição, usando esse formato aqui da inteligência artificial, então, eu clico aqui, eu copio um esboço, né, uma ideia que eu coloquei de título, e eu coloco aqui, ó, e aí, clico em gerar, olha só, então, ele já vai gerar pra mim aqui, ó, olha aqui, ó, e ele cria três opções, que é legal, ó, nesse vídeo eu vou mostrar como você pode criar seus próprios flipbooks de revista online, para usar nas redes sociais, aprenda passo a passo, aí que legal, o primeiro, aí o segundo, nesse vídeo, vou te mostrar como criar, tal, tal, e terceiro, mais objetivo, mais curto, ó, aprenda como criar, tal, tal, beleza, então, eu vou, eu vou, eu vou com o primeiro aqui mesmo, ficou mais, mais, acho que fica mais interessante esse, na minha opinião, copio aqui, eu clico aqui em copiar, tá, ó, já apareceu aqui, já foi copiado, e eu venho aqui agora, colo aqui, ó, a minha descrição, beleza, olha que legal, bem simples de você usar, outra coisa, outra coisa, essa questão de inteligência artificial, que você, é crucial você marcar hoje, é aqui embaixo, ó, eu vou derrubar aqui para baixo, para mostrar para você, você pode também estar criando miniatura agora, aqui também, com essa extensão, tá, no vídeo teu, nesse caso aqui, então, olha só, já vou adicionar aqui, uma capa aqui, no caso, eu já tenho, então, já vou adicionar ela ali, vou colocar aqui, né, na forma agora, já que estou fazendo, eu já vou colocar aqui, isso aqui seria um tutoriais, se tiver alguma coisa, pessoal, que vocês estão vendo, que vocês querem que eu faça um vídeo, somente explicando, mostrando sobre isso, coloque aí na descrição do vídeo, fazendo favor para mim, tá, então, aqui pessoal, é uma, aqui, chegamos aqui no lugar, que é muito importante você marcar, ó, conteúdo alterado, conteúdo alterado, é o que tem alteração, alguma dessas, desses itens, descreve seu conteúdo, uma pessoa real, parece dizer ou falar algo que não diz, ou faz, tá, filmagem alterada, de um evento ou lugar real, pessoas que usam chroma key, muitos que usam cenários que não são reais, tá, ó, geração de uma cena, de aparência, de aparência realística, que não existiu de verdade, tá, então, se você usa algum desses critérios aqui, nos seus vídeos, você tem que marcar aqui, ó, tá, no que se, para esse caso aqui, tudo é, tá, todo original, tudo que eu usei aqui, é uma gravação em casa, então, tudo normal, eu mesmo gravando, eu, como pessoa, e explicando e tudo mais, então, não estou usando nada disso aqui, e beleza, aqui para baixo, você deixa tudo marcado aqui também, né, e pronto, pessoal, olha, a ação aqui, claro que você vai ter que melhorar, e com essa extensão aqui também, você consegue pegar palavras-chave, tá, você consegue muitas palavras-chave com essa extensão, do qual eu mostrei para você, tá, mas o intuito do vídeo era mostrar mais, essa função aqui para vocês, como criar descrição com inteligência artificial, usando a extensão, beleza, pessoal? Muito bem, muito bem, espero que você tenha gostado aí, tá, desse vídeo aí, e se gostou, deixa o like aí nesse vídeo aí, que ajuda demais, para que mais pessoas visualizem o vídeo, logo mais eu volto com outras dicas, faça um tour, quero te convidar a fazer um tour aqui no meu canal, tem muitas ferramentas de marketing digital, tem muitos vídeos sobre marketing digital, automações também, e renda extra, então, confira, e eu volto, logo mais, grande abraço, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí